em que eu concorra a governador. Então, nesse contexto, eu estou trabalhando para concorrer a governador. Se o partido eventualmente dizer, olha, Gabriel, nós mudamos aqui de opinião em virtude da unidade do centro, quem apresenta esses argumentos são argumentos razoáveis também, argumentos que fazem com que o argumento de que unidos, o centro... São invencíveis. Invencível ninguém é em política. Mas aí quem diga que vocês fariam juntos, eu estou perguntando, eu não sei. As pessoas também querem saber porque fica aquela coisa na rua, vira quase aposta, mas aposta dinheiro. Põe, eu não ganho nada. Nada. Se a aposta dinheiro em cima de mim, eu não ganho. Não, mas é sempre assim, é sempre assim. Isso é um jogo clandestino. Aposta no Gabriel, aposta no... Mas eu digo assim, dois políticos jovens, um que foi presidente da Assembleia há pouco e que faz uma carreira ascendente e jovem, isso conta muito o cara ser jovem hoje em dia. Sim. Conta muito. E aí, dois políticos de áreas, de campos ideológicos, que têm algumas semelhanças, mas na verdade nem tantas. Mas parece que um campo ideológico completa o campo ideológico do outro. Certo. E vocês são amigos. Isso também ajuda. Eu já entendi qual é, dentre todas essas polêmicas, a tua opinião. Não, 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 não. Não, não, não. Eu não tenho opinião. Eu estou perguntando para o senhor, porque assim, a gente ouve tanta opinião e tem que cuidar para não ser contaminado. Não, tu sabe isso que... Tem quem diga que diz assim, seu Gabrielzinho com leite é invencível. E tem os apaixonados do MDB que dizem, não, não. Não pode misturar a casa com ninguém. Não, deixa eu te dizer assim, todo mundo tem uma opinião sobre esse tema. Sim, eu queria saber a sua. E, na verdade, acho que todo mundo tem um pouco de razão quando apresenta a sua opinião. Claro. Quanto a mim, o que eu quero te responder, eu estou focado na minha pré-candidatura a governador. Ouviram? Agora, o MDB tem que tomar decisões. O MDB é um partido gigante, não é o Gabriel. Não. Não pode sintetizar, resumir, simplificar a diversidade de opiniões, correntes políticas. Os companheiros de plantão dizem que foi difícil criar uma unanimidade em torno da sua candidatura, que haviam divisões do partido. É verdade ou é mentira? Claro que sim, claro que é verdade. É natural que o partido grande, partido pequeno, tu vai lá, reúne os poucos companheiros. Sou eu e acabou. E diz, olha, tem aqui fulano, beltrano, e aí é mais fácil achar unidade. No MDB, que tem 240 mil filiados, 135 prefeitos. No Estado, né? No Estado. 135 prefeitos, 124 vice-prefeitos, quase 1.200 vereadores. Fora todos os núcleos de mulher, juventude, causa animal, enfim. Apaixonados cabos eleitorais. Imagina, então, assim, nós governamos 40% dos gaúchos dos nossos prefeitos. Só o prefeito de Porto Alegre, por exemplo, 1 milhão e meio de gaúchos. 1 milhão e meio de gaúchos. Que é 10% da população gaúcha só em Porto Alegre. E depois nós temos o prefeito de Gravataí, de Alvorada, de Rio Grande. E temos prefeitos de cidades pequenas, tem o prefeito do Imbé aqui, tem o prefeito de Alroio do Sal, tem a vice-prefeita de Capão na Calona. Está prefeito agora em Osório, o Charlo Miller, MDB? O Charlo em exercício, mas o prefeito Roger Caputti. Então, nós temos muitos prefeitos, muitas lideranças. Então, o que eu quero dizer para ti é o seguinte. Quanto a mim, eu estou focado na pré-candidatura a governador. Estou cumprindo a minha missão. Se o MDB deliberar em não ter a pré-candidatura própria, que também não é demédio para ninguém, e eventualmente compor, bom, aí nós vamos ter que olhar esse novo cenário. Mas o cenário que eu trabalho hoje é este, estou focado, vou para a convenção, e quero muito concorrer a governador para poder apresentar as nossas ideias na televisão, nos programas eleitorais, nos debates, e buscar convencer os eleitores que somos a melhor opção. Eu acho que agora o senhor fez o homem lá de pelotas, um indivíduo triste. E esta moça? Esta moça, nosso pré-candidato a governador, o Gabriel Souza, temos essa moça aqui em Tramandaí. Obrigada pela moça. Claro, que é a defensora, assim como o deputado das causas animais, e é um nome novo lançada, não, já concorreu antes, mas eu juro que é um nome novo à Assembleia. E aí, dona Mari Bueno, o que a senhora acha desta? Bom, o que eu posso te dizer, uma mulher, quando ela decide que ela vai, é porque ela está pronta para ir. E eu estou muito focada, muito determinada, estou muito feliz com o partido também, que é um partido bem organizado, estou recebendo muitos convites e muito apoio também de mulheres, inclusive, porque a minha bandeira, ela não é somente a causa animal, porque eu já tenho trabalho, que as pessoas conhecem aí, ao longo de 10, 11 anos, que inclusive iniciei aqui com o nosso deputado, muitas parcerias nesse tema, mas também tenho a causa das mulheres, defendo as mulheres, a questão do empreendedorismo, desenvolvimento local, então, durante esses últimos anos, me preparei para tomar essa decisão e, com certeza, tenho absoluta certeza e convicção que estou pronta para fazer um belo trabalho aqui para o litoral e para o Rio Grande do Sul. Serei a representante mulher aqui. Deixa eu dar mais uma apertada nele. Como governador, o senhor é pré-candidato, o partido agora confirma a sua candidatura, como governador, o que nós podemos esperar do governador Gabriel, lá no governo do estado do Rio Grande? Vai ser um governo muito diferente desse que está aí? O senhor é um reformista? O senhor é um progressista? O Rio Grande está sempre de olho. Tem aqueles que dizem assim, vai vender aquele negócio lá? Não, não vai. Vai fazer tal coisa? Não, não vai. Como é que vai ser o seu governo? Bom, na verdade, nós temos um ciclo, como que se encerrou agora, e tem que inaugurar um novo ciclo. Então, continuar fazendo as mesmas coisas, quando, eventualmente, as coisas não estão indo no rumo correto, certamente é algo que não vai estar no nosso script, mas nós vamos manter, eventualmente, alguma outra política, que são várias, que estão dando resultado positivo. Agora, é importante dizer que o estado está vendo novas demandas. A sociedade gaúcha demanda coisas novas dos governantes. Depois de uma pandemia, que não é só na saúde o impacto, é na economia, é na educação, dois anos sem aulas presenciais. Nós temos a questão da estiagem, que foi a pior dos últimos 70 anos. Então, o setor primário, agricultor, agricultora, não precisa de apoio. Nós temos um déficit logístico no estado muito grande, devido à falta de capacidade de investimento do estado, que agora foi revertido circunstancialmente pelas privatizações e perenemente pelas reformas. Não vejo mais grandes reformas estruturais a serem feitas. Vejo uma grande reforma na educação. Nós precisamos atualizar, apertar o F5 na educação, para colocá-la no século XXI. Então, tudo tem uma série de demandas. De mim, esperem um governo moderno, um governo com menos burocracia, um governo com mais liberdade econômica e, principalmente, um governo com responsabilidade fiscal, mas com sensibilidade social para os que mais precisam. O MDB, historicamente, não é, Mari? É um partido... Não é no mal isso. É um partido com a política de centro conservadora. Vem desde Ulisses isso, não é? Que ele levantava as bandeiras e eu lembro que uma vez ele deu uma entrevista para uma televisão nacional que disse assim, uma vez eu disse, cachorro não é urna e baioneta não é voto. Mas até ali ele era conservador nas suas atitudes. Espera-se um governo moderado quando o Gabriel subir lá a rampa do Palácio Piratini, caso o senhor seja o governador? Com certeza. Eu sou... Não é que é moderado. Eu sempre digo o seguinte... Não é moderado, não. É aquele cara que sai assim, fazendo qualquer coisa a qualquer hora do dia ou da noite. Perceba o seguinte, nós, na política, esse é o meu estilo, eu defendo as minhas posições com firmeza. Então, quem no YouTube, lá no meu canal do YouTube, tem discursos ferozes defendendo a minha posição. Mas não significa que eu desça da tribuna e não consiga conversar com o meu adversário. Eu fui presidente da Assembleia Legislativa com 17 bancados, liderei líderes. Então, é uma situação em que tu tens que ter condições de conversar com quem pensa diferente. Isso, se isso é moderado, sou o moderado. Eu não sou radical do ponto de vista de intransigir nas minhas posições de maneira invencível, de maneira irreconciliável. Eu sou capaz de transigir naquelas áreas da minha opinião onde, se transigindo, consigo aprovar o cerne, o centro do que penso. A assessoria já começou a fazer sinal. Não é só pela fome, não é só pela fome, mas também é. Última, última, juro. Existem os defensores ferrenhos e ferozes, não é, Mari? Da Corsã. Ah, Corsã. O outro, assim, tem que vender. Não, tem que dar de presente. Sabe qual o problema da Corsã? No seu governo. Vamos analisar tecnicamente, não politicamente. Não, é tecnicamente. Tecnicamente falando, tu tem uma lei federal nova chamada Marco Regulatório do Saneamento, que é de julho de 2020. Eu era o presidente da Assembleia Legislativa em 2021, quando fiz a lei do saneamento aqui. E a Corsã tem que cumprir metas dessa nova lei federal. 99% de água potável distribuída e 90% de esgoto cloacal em todos os municípios onde tem contrato, no Rio Grande do Sul, até 2033. E para isso precisa de mais de um bilhão de reais por ano, todos os anos, investimento. Então, hoje, nós temos o entendimento que a Corsã não tem o recurso, não gera caixa o suficiente para poder fazer esses investimentos. Precisa ter iniciativa privada fazendo. Então, é por isso que se chegou na condição da privatização. Então, é isso. Agora, se o governo atual não privatizar, nós vamos discutir com a sociedade gaúcha, vamos discutir novamente a partir de 2023, bola no centro do campo, para poder entender o que temos que fazer no sentido de encaminhar ou não a privatização da Corsã. Como a todos que passam por aqui, eu lhe desejo extrema boa sorte. Obrigado. Desejo que o senhor tenha uma boa caminhada, que percorra um bom caminho e que logre êxito, como todos os outros. O senhor se dirige aos seus eleitores que depois a dama fala por último. Está bem. Eu quero agradecer a oportunidade aqui da tendência e dizer para vocês que estou firme aqui no meu propósito. Vamos até o fim e caso o partido eventualmente delibera em outro sentido, nós vamos conversar sobre o que faremos. vocês ouviram? Agora não ouviu, mas perguntou a opinião para fazer aquelas apostas. Mari. Mari. E tu, Mari? Ainda na pré-candidatura, posso dirigir aí as pessoas? Estou também na pré-candidatura, firme, concordo com as palavras do nosso pré-candidato governador, precisamos de inovação, mudamos o nosso comportamento após pandemia, então nós temos que ter aí toda essa nova mentalidade para poder fazer a gestão e governar e é isso aí. espero que possamos ter uma caminhada em paz, tranquila, desafios virão, mas estamos aí para mediar conflitos também, que é importante nesse tempo de campanha e eu estou aí firme e forte seguindo aqui junto e semana que vem estarei aqui novamente falando sobre os projetos aí da pré-candidatura. felicidades, boa caminhada, voltamos já já, foi o deputado estadual Gabriel Fernandes pré-candidato ao governo do estado do Rio Grande do Sul e Gabriel Fernandes não, né, Gabriel Souza, Fernandes é o outro, desculpa, perdão, Fernandes é o poeta, esse é o Souza e a Mari Bueno. Obrigada. Obrigada. Obrigada.